E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com a nova atualização de Granny Chapter 2 É isso mesmo que vocês ouviram galera, depois de muito tempo atualizou Granny Chapter 2 E agora tem música de perseguição É isso mesmo galera, música de perseguição em Granny 2 Eles corrigiram alguns bugs Agora a gente pode se esconder embaixo das mesas A gente pode passar por debaixo do corrimão Cara, assim, não foi uma atualização muito grande Mas foi uma atualização que adicionou coisas que a gente queria que adicionasse no jogo E estamos aqui galera Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo Sexta-feira, no dia... Eu não lembro o dia que é hoje, acho que é dia 8 de dezembro No momento essa atualização só tem para PC Por enquanto não atualizou para o celular Então, sem mais delongas, vamos embora jogar Música 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 Bom galera, aqui a gente já pode ver Que tem essa nova opção aqui, ó V-Sync Que é uma coisa... É... Eu não sei como é que é... Como é que funciona esse V-Sync Mas eu acho que é um negócio que tem a ver com FPS Se eu não me engano Tá, vamos lá galera Vou jogar na dificuldade normal Com os dois na casa E partiu Cara, faz tanto tempo que eu não jogo o Granny 2, galera Faz um tempinho já, tá? Então vamos lá Que eu vou até assistir a intro aqui É... Eu vou assistir a intro aqui pra mim É... Relembrar, né? Como é que é Ok? Aqui a gente acorda na casa da véia Ah, e ele me dá uma paulada na cara E me leva pra casa do véio É isso mesmo Beleza E galera O Granny 2 atualizou na Steam, tá? Que é o... Que é a loja de games do computador Né? Bom, no momento não atualizou para o celular Tá? No momento Mas vai atualizar, galera Eu acho que vai atualizar sim Ok, a Granny nos levando para a casa Do véio Cara, eu tô ansioso Tô ansioso Para ver Essa música de perseguição Cara, como será que é? Não sei Vamos descobrir Daqui a pouco Chegamos na casa do Grandpa O véio muxo O véio lixo Ali, ó O carrinho da Granny Estacionou Beleza Vamos lá, galera Bora começar o jogo Dia 1 Partiu, galera Cara, faz tanto tempo que eu não jogo Granny Que eu nem lembro Não, Granny 2 no caso Que eu nem lembro muito bem como é que faz os puzzles Mas a gente vai relembrar aqui aos poucos, galera Beleza Ok Acordamos aqui A acessibilidade está até que boa Beleza Aqui a gente precisa do negócio para colocar lá Olha, galera E mudou mesmo, ó A gente anda mais rápido Agachado E vamos ver aqui, ó Escondei debaixo da mesa Opa, essa mesa aqui não funciona, não Aqui funciona Show de bola, galera Aqui funciona Tá O que temos aqui? Só a caixa de espinhos Vamos descer lá embaixo Para ver se vai ter alguma coisa lá embaixo É... Tem nada aqui não, né Tem só um monstro Caraca, a sombra Caraca, mostra até a sombra dele Caraca, mano É... Se eu não me engano Isso já tinha no... Nas versões anteriores E eu só percebi isso agora Né Mas ok Ih, galera É... Agora não tem mais listras pretas, tá Na minha facecam aqui Acabou as listras pretas Graças a Deus É que agora eu estou de celular novo, tá Ih, galera É por isso É por isso que a câmera aí Ela está um pouco diferente, né Que vocês estão vendo Que ela está Um pouco Diferente É que eu ainda estou aprendendo a mexer Nessa nova câmera, tá Então em breve aí Em breve aí E a gente vai se acostumando Com essa nova câmera aí Do meu celular novo Tá Opa, chave do barco Boa O que temos aqui? Opa, a range A range eu quero A range é bom Tem a porta de saída Não sei qual fuga que eu vou fazer Tá Não sei ainda Ei Olha a música Ai, corre, Vitor Gente, olha Olha essa música Da hora, viu Da hora a musiquinha Da hora Caraca, mano Que legal Fecha a porta e se esconde aqui Caraca, mano Que top, velho Gostei, viu Gostei dessa musiquinha de perseguição Agora Nos três jogos da Granny Temos música de perseguição Finalmente, galera Só deixa eu abaixar Um pouco A claridade aqui Que tá muito alta Isso Beleza, vamos lá Beleza A véia já deve ter subido Opa, a véia tá subindo ainda Cadê o véia? Onde é que aquele véio tá? Calma Senão a véia Vai te ver Ih, galera Em Granny 2 Agora Temos dano de queda Também, tá? Eles adicionaram Dano de queda Igual no Granny 1 Que tipo Se a gente cai É Daqui de cima A gente toma dano Ó Aqui a gente não toma dano A gente cai de boa Aqui Mas aqui Também não Agora mais pra cá A gente toma dano Ó Quer ver? Ué Pera aí, galera Eu fiz o teste A gente tomou dano Ah, não É aqui, Vitor É aqui que você toma dano Ó Ó, viu? A gente A gente toma aquele dano De queda Igual no Granny Do Granny 1 Eita, olha a câmera Tá, o véio tá nas câmeras Eu quero ir pra lá A véia subiu também Calma Sai daí, câmera Ô, câmera Sai daí Que eu preciso passar aí Beleza Como é que a câmera Vai sair dali? Ok Vocês entenderam O que eu quis dizer? Vai Vocês entenderam Tá, o que temos aqui? Ativa aqui Beleza Olha isso, galera Como a gente anda mais rápido Agachado agora Nossa, que diferença, hein? Pega uma granada dessa Porque eu quero tacar nos véios Cadê? Já abre aqui Aqui no banheiro tem alguma coisa? Nada Cadê a véia, mano? Vem Fecha Explode Boa, garoto Granny está fora por um minuto Caraca, Granny Mano do céu Que explosão forte foi essa? E o véio continua lá nas câmeras, né? O que tem aqui? Nada Cara, eu quero subir Eu preciso subir Olha ali, olha ali Vai, 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 vai Sobe Boa, garoto Subimos Tá Aqui temos um pedaço da foto O que temos aqui? Tem nada Beleza Oi, câmera Sim, eu estou aqui E aí? Tá É... Ô Papai gosta muito Arminha de choque Aí sim, hein? Tá O negócio da porta Maçaneta Eita, vem Vem, grandpa Vem I see you, né? Toma Tá E me dá essa chave aí Dessa chave Ok O que tem aqui mesmo? Nada, né? Ô, tem chave aqui sim A chave do cofre Mais nada Tá Joga lá embaixo Tá Pega essa chave aqui Que eu já vou abrir a porta da segurança Pronto Eu já vou Já vou pegar essa maçaneta aqui E jogar lá embaixo também Eu não sei se eu vou fazer a fuga pela porta Mas joga lá embaixo Tá Eu quero dar uma olhada naquela parte Onde tem caixas Aqui, ó Nessa parte aqui Tá Sai caixa Ô Alicatoso, galera Aqui, eu já vou cortar o fio aqui Boa Deixa o alicate aí dentro Que eu não sei se eu vou usar ali em cima Mas já deixa ali Cadê a armita? Pega a armita Que daqui a pouco a Granny vai acordar, né? Daqui a pouquinho a velha acorda O que temos aqui? Nada Aqui temos as câmeras Eu acho que não mudou nada aqui É, galera Eu acho que a única coisa que realmente Eles adicionaram de novo no jogo Foi a música de perseguição Correção de bugs E... E... Melhorias na jogabilidade Né? Manual do helicóptero Acho que eu não vou fazer a fuga de helicóptero hoje Acho que eu quero fazer a fuga pela porta É... Fazer a fuga mais clássica Pela porta Cara, será que a gente toma dano se a gente cair daqui? Ok Não foi Mas sem essa tampa aqui Será que a gente toma dano? Eu acho que sim, viu? Igual em Granny 2 Quando... Granny 2, ó Igual em Granny 1 Quando a gente cai Lá do... Lá... Lá no banheiro, né? É... Com... Com a... Com o alçapão A gente não toma dano Mas sem o alçapão A gente toma dano, entendeu? Tá Depois eu faço esse teste Beleza Eu preciso do pé de cabra Ei Vem cá, Grandpa Cara, jogar com música de perseguição é tão bom Sério Ih, galera É... Talvez eu... Eu... Eu vou jogar de novo O Granny 2 no modo extremo Tá? Pra gente fazer as três fugas novamente Agora nessa nova atualização Com música de perseguição Eu acho que vai ser da hora, viu? Vai ser da hora E faz um ano ou dois anos Que eu não... Que eu já fiz as fugas no... No modo extremo em Granny 2, né? Cara, olha isso Cara, descer pelo corredor Corrimão É a melhor coisa do mundo Que vai muito mais rápido Né? Ok Já abrimos lá Já desativamos O... A energia Falta o pé de cabrita E... A maçaneta E a chave do cadeado A maçaneta A gente já tem Pegar aqui Tá? E eu ainda tenho que pôr essa... Essa... Chave do cofre ali Mas acho que dentro do cofre Sabe o que vai ter? O Spark Plug Deve ter, eu acho Né? Cadê... Tá aqui a chave do cofre Pega isso Vamos lá ver E... É... É... Galera É... Eu gostei da música Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Por que que eu não desci Pelo corrimão? Os dois estão atrás de mim Os dois estão atrás de mim Calma Os dois estão atrás de mim Galera, calma Calma Pelo amor de Deus Que eu não quero morrer Beleza Não tem ninguém aqui Eu vou ter que ir lá em cima Pegar aquele bifezinho Pra dar pro filho da Slendrina Que obviamente Que a Granny tá ali, né? Tá ali pra me atrapalhar Pra atrapalhar a minha vida Cadê o véio? E eu acho que o véio subiu também Ou foi dormir? Será que ele foi dormir? Deixa eu ver Será? Não foi dormir não Tá, não foi Tá, pra onde que a véia vai? Eu espero que ela vá Para o quarto Ela foi Ela foi Pega aqui A carninha E vamos dar pro filhinho da Slendrina Ô, eu tô ouvindo o porta abrir Viu? Tá bom Ok Ah, véio O véio tá nas câmeras Então tá explicado Então vai, Vitor Só corre Fecha aqui Ok Estou aqui com a sua Com a sua carnezinha, tá? Coloca ali Ô, papai Show de bola Pé de cabrita Pé de cabrita Pra nós é bom demais Tá Caraca, bicho Eu acabei de te dar carne Você quer mais E ele já chamou a Granny Porque ele quer mais Nossa, guloso Ok Falta aqui, galera É... Cadê minha arma de choque? Susto do caramba, Granny Caramba, gente Calma A Granny tá muito estressada, galera Nossa Já me deu uma paulada No meio da minha fuça Tá Onde é que eu deixei Minha arma de choque? Eu esqueci Aonde que eu deixei Caraca Esqueci completamente Tá É... Deixa eu ver Se eu consigo lembrar Do dia que eu deixei Será que foi lá no banheiro? Ah, não Ah E achava que isso aqui Era arma de choque Esquece Não, é O véio tá lá no banheiro, ó Ó o véio lá no banheiro Cara, onde é que tá Essa arma de choque? Aqui? Ou tem alguma coisa aqui? Não A chave do cofre tá aqui Não é isso que eu quero Pé de cabra Tem nada aqui O véio já saiu do banheiro, né? Não é possível Saiu Tá Arma de choque tá aqui? Ah Eu acho que tá lá em cima Acho que eu deixei ela lá em cima Ou foi aqui? Não Aqui não foi Aqui não pode ter sido Tá Tem nada aqui É É que eu quero subir lá em cima, galera É que eu quero subir lá em cima Pra Abrir aquele caixão Do Nosferatu Eu fiz barulho no piso Cadê a véia? Tá ali Vem, véia Véia Eu tô aqui Vem Isso, véia Toca sua musiquinha aí Vai Sua musiquinha nova Ah, Vitor Pera aí Eu não abri as caixas ainda As caixas De madeira Que a gente abre com o pé de cabra Pode tá lá também Ah, ali Arma de choque ali Achei já, tá? Calma Ah, mano Olha quem tá ali Serião Sério mesmo, Grandpa? Sério mesmo? Mas você me quebra Pô O véio tá no lugar onde eu preciso ir Aí me quebra muito Tá, galera Calma É... Pode tá lá em cima Onde tá o... 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 Caixão do Nosferatu E também pode tá Nas duas caixas de madeira Que é isso que eu vou fazer agora Eu vou abrir as duas caixas Tá O filho das lendrinas chamou A Granny lá pra baixo Acho que o véio já saiu dali, né? Saiu Tá Fecha aqui Ah, garoto Show de bola GG, galera Caraca É, fuga rápida, viu? 16 minutos só Morreu Olha A gente sim, galera Toma dano de... É, toma dano de queda sim Ah, véio Aham Vai, vai, vai Tchau Tchau Fugir Beleza, galera GG demais Fugir Tchau, tchau Ih, galera É... Melhorou os gráficos também, tá? Os gráficos... Os gráficos agora estão mais definidos Estão melhores Sendo que eu tô jogando Com a qualidade gráfica no baixo Porque vocês sabem O meu computador não aguenta muito Mas eu percebi que melhorou Um pouco aqui, ó É... No... Na tela inicial do jogo Eu percebi que a tela ficou mais clara Ficou mais nítida Né, galera? Então eu acho que é isso, galera A atualização não mudou muita coisa Adicionou música de perseguição E corrigiu bugs e tudo mais Então, galera É isso Eu vou tá encerrando o vídeo de hoje por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Que o like ajuda muito o nosso canal A ser divulgado Para novas pessoas Que não são inscritas E não se esqueçam também De se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificações Que assim você não vai perder Nenhum vídeo novo que eu postar Show? Um beijo no coração de todo mundo E... Tchau Tchau